Em 7 de setembro de 1822, um grito ecoou às margens do rio Ipiranga, selando a independência do Brasil e inaugurando uma nova era. Neste vídeo, vamos explorar alguns fatos e lugares relacionados a esse momento decisivo na história brasileira. A independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822, marcou a ruptura de suas amarras coloniais com Portugal. Tal evento histórico proclamou a nação brasileira como autônoma e soberana, encerrando séculos de domínio colonial. Impulsionada por tensões políticas e econômicas, a Declaração de Dependência foi liderada por Dom Pedro I, simbolizada pelo famoso Grito do Ipiranga. Esse marco permitiu ao Brasil definir seu destino, estabelecendo uma identidade nacional e inaugurando um novo capítulo em sua história política, social e cultural. Em 14 de agosto de 1822, tentando repetir o sucesso de sua viagem prévia a Minas Gerais, onde conseguiu apaziguar tensões locais, Dom Pedro I partiu para a província de São Paulo. Lá, confrontou distúrbios internos que enfraqueciam José Bonifácio, figura influente do governo. A retornar de Santos, em 7 de setembro, foi abordado por Antônio Cordeiro, com notícias de Lisboa. Cartas revelaram a rejeição das cortes portuguesas, a sua intenção de autonomia para o Brasil. As cortes invalidaram seus decretos e ordenaram ações legais contra membros do governo. Após ler as correspondências, Dom Pedro exclamou. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. E, erguendo a espada, proclamou. Independência! Ou morte! Seguiu então para São Paulo, onde o apoio popular se manifestou. O grito do Ipiranga selou a independência política de Portugal, resultando na aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. As margens do rio Ipiranga, onde o icônico grito ecoou em 1822, situa-se em um local de profundo significado histórico no Brasil. O Ipiranga é um rio que flui por São Paulo, oferecendo um cenário pitoresco. Hoje, o Parque da Independência abraça esse emblemático ponto. Com vastos jardins e um importante monumento, o local celebra a memória da independência do país. Cercado por áreas de lazer e cultura, atrai visitantes que buscam se conectar com a história e explora a beleza natural dessa localização emblemática. A independência do Brasil é uma página indelével em nossa história, simbolizando coragem e determinação. O grito do Ipiranga ecoa como lembrança de nossa luta por autonomia. Ao explorarmos o passado, compreendemos nosso presente e nos inspiramos para construir um futuro ainda mais forte e unido. Música 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 Música